Você falou que Que não ia fugir Que não ia desistir Agora Simplesmente Sumiu Você deixou de crer No nosso amor Pensa que Não tem valor E foge Dublando Dublando Meu dia de sol Sol Volte a Brilhar Só mais um pouco Pra eu não chorar Sozinho No canto Vão te abrigar Só mais um pouco Pra eu não chorar Nunca No canto Vão te abrigar Você deixou de crer No nosso amor No nosso amor Pensa Que não tem valor E foge Dublando 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 Meu dia de sol Sol Vão te abrigar Brilhar Só mais um pouco Pra eu não chorar Sozinho Sozinho No canto Sozinho No canto Não, 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 não Volte a vida Oh, baby Oh, baby Oh, não, não, não Volte a brilhar